Olá, nós estamos aqui com o Johnny Sasaki, ele que vai falar um pouquinho do que achou sobre as metas fiscais de 2024. Hoje a gente analisa os números, a gente vê a dificuldade com o município em pronta, o município tem uma estimativa de arrecadação de X, mas a gente nunca consegue alcançar esse valor, mas os custos eles são fixos e precisamos encontrar maneiras de tentar equilibrar as contas públicas. Hoje eu estava comentando, inclusive, com a secretária, de que a demanda do município, ela cresceu bastante de acordo com o número da população, o município cresceu. E hoje, assim, a arrecadação ela continua baixa, mas o número populacional ela aumentou muito. Então, quando você começa a perceber, evidentemente que essa conta ela se torna mais difícil. Vamos supor, claro, você mora em sua casa, você mora você e sua mãe, e você ganha X por mês e precisa pagar as contas. E durante um bom tempo essas contas estão ok. Passando alguns meses, começam a chegar os seus parentes, e vindo morar com você, mesmo até mesmo sem o seu consentimento, vamos dizer assim, e eles começam a usar mais energia elétrica, começam a tomar mais água, começam... Daí, de repente, a casa está apertada, você precisa construir um outro cômodo, só que o seu salário continua sendo o mesmo. E você precisa dar atenção e assistência para todas essas pessoas aí, vão ficar doente, vão precisar comprar remédio. Quando você vê, o seu salário é o mesmo, mas as pessoas que moram dentro da sua casa aumentou e aumentou significativamente. É o que acontece hoje em São Vicente. O município continua com a sua arrecadação num valor de X, porém, a população, ela cresceu. E quando a população cresce, as demandas também crescem. Você precisa ter mais creche, você precisa ter mais... Saneamento básico, saúde, precisa ter mais educação, mais alimentação de qualidade, é para as pessoas que moram dentro da casa. Exatamente, mais transporte público. Então, e aí essas áreas de avanço, que muitas vezes vão tomando forma, acabam fazendo o quê? A demanda, elas não pagam os seus impostos, né, devido aí a sua própria condição. E aí, acabam sobrecarregando as contas públicas. Porque, ao mesmo tempo que novos bairros, novas ruas vão surgindo, de acordo com os avanços, você precisa depois levar o saneamento básico, você precisa levar o asfalto, energia elétrica, água, dar condição, ter mais creches, mais escolas e assim por diante. Então, o que eu acredito? Falta hoje políticas públicas de moradia, para que a gente possa paralisar as imigrantes, para que a gente possa trazer dignidade também para essas pessoas, impedir novos avanços, porque toda vez que alguém invade uma área irregular, principalmente sobre áreas de mangue, a gente acaba enfrentando outro fenômeno, que são as enchentes, porque a água, ela deixa de escoar para algum lado e acaba afetando o outro. Então, quem paga essa conta, de verdade, é a grande população. É a grande população. Aquele que está tentando estar com as suas contas hoje em dia, aquele que está com o seu cabezinho do IPTU certinho, ele acaba tendo que pagar essa conta daqueles que, infelizmente, não colaboram. Muitas vezes não é porque não quer, porque não conseguem mesmo. Então, a gente tem essa visão e é preciso ter esse enfrentamento, e, ao mesmo tempo, um investimento em políticas públicas de moradia, de conscientização.